O Estado do Michigan reiterou, confirmou a vitória de Joe Biden no Estado. Com isso, o democrata fica com os 16 delegados que representam aquela parte do país. A declaração também deixa cada vez mais distante a possibilidade de Donald Trump reverter o resultado da eleição por meio de uma recontagem de votos e mais. Executivos de pelo menos 160 grandes empresas americanas assinaram uma carta pedindo a Donald Trump que comece o processo de transição. É um período de transição entre governos extremamente conturbado aqui nos Estados Unidos. Teve uma informação importante, tuitada pelo presidente Donald Trump, que ali em um tweet fala pela primeira vez, reconhece que Joe Biden venceu a eleição, mas continuou com a acusação de fraude. Após dezenas de ações judiciais e uma infinidade de tweets alegando fraude eleitoral, Donald Trump terá que passar o bastão para Joe Biden. Na segunda-feira, 14 de dezembro, o democrata foi confirmado pelo Colégio Eleitoral como o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas o fim da batalha pela confirmação da vitória é só um prenúncio do trabalho árduo que aguarda o presidente eleito. O avanço da covid-19 no país é a maior prova disso. Na segunda semana de dezembro, o número de internações no país bateu um novo recorde desde o início da pandemia. Os Estados Unidos, vale lembrar, são o país com o maior número de mortes pela covid-19 no mundo. A vacinação anima, claro, mas o governo ainda terá que lidar com a resistência de parte dos americanos à imunização. Isso sem falar da crise econômica, das questões climáticas e da desigualdade racial no país, que o próprio Biden listou como alguns dos seus grandes desafios. Nesse episódio do Item Mais, eu convido a Núria Saldanha, a nossa correspondente da CNN em Washington, para contar um pouquinho melhor de como foi essa reta final, então, da eleição americana e para falar, claro, sobre as perspectivas para o futuro. Núria, seja muito bem-vinda ao Item Mais. Eu que agradeço mais uma vez, adoro participar desse podcast, desse bate-papo com você, Mona Lisa. A gente adora ter você aqui. Vamos olhar para essas últimas semanas, que foram especialmente tensas, especialmente bizarras, porque agora rolou a reunião do Colégio Eleitoral. A gente imaginava que o tensionamento iria aumentar, mas o que a gente viu nesse fim de semana nas ruas, em várias partes dos Estados Unidos, foi impressionante. É, né, vários manifestantes a favor do presidente Donald Trump, que embarcaram no discurso dele de que as eleições nos Estados Unidos foram realizadas de forma fraudulenta, tomaram algumas ruas, né, as ruas de algumas cidades do país, para protestar contra o resultado das eleições. Na capital norte-americana, a gente viu cenas de violência, inclusive com grupos extremistas, como o Proud Boys, que é um grupo de extrema-direita que declarou já apoio ao presidente Donald Trump e que foi saudado algumas vezes pelo presidente até em debates durante a campanha. Então, a gente viu, sim, pessoas se manifestando e aceitando e comprando o discurso do presidente Donald Trump, que já foi totalmente refutado, não só pelas autoridades judiciais do país, inclusive até pela Suprema Corte norte-americana, né. Alguns republicanos recorreram à Suprema Corte para questionar o resultado da eleição alegando fraude e a Suprema Corte, por nove votos a zero, derrubou essa perspectiva aí, por parte do presidente Donald Trump, de tentar ganhar a eleição na maior corte do país, né. Claro que a semana começou aí com a reunião do Colégio Eleitoral, mas toda essa circunstância absolutamente peculiar de negação de Donald Trump deu para a reunião, vamos dizer assim, um palco muito maior, né, uma luz muito maior. É pontual, ela é importante, ela é definitiva, mas a gente não via uma tensão tão forte para esse momento se a gente olhar para as últimas eleições, né. É que há 124 anos aqui nos Estados Unidos, as pessoas se acostumaram com a projeção do resultado, né, quando a contagem dos votos nos Estados, ela indica que um determinado candidato foi o vencedor, isso já é considerado o resultado projetado da eleição, né, e esses votos vão sendo somados e a expectativa é de que aquele resultado só seja confirmado pelo Colégio Eleitoral algumas semanas depois. Esse ano, a apuração dos votos demorou muito mais, a projeção do resultado saiu alguns dias mais tarde, né, quatro dias depois da votação, mas o presidente Donald Trump e alguns republicanos ficaram questionando esse resultado e entrando com ações judiciais em vários estados do país, atrasando um pouco até a certificação dos resultados. Nesse momento, né, que todos os estados certificaram seus resultados, o Colégio Eleitoral, ele tende a seguir o que decidiu o voto da população, né. E sobre essa questão toda, ainda muito falada sobre a tal possibilidade de fraude, sobre a suspeita de fraude, sobre o discurso de fraude, isso ainda, apesar dos números recentes da pandemia, os recordes atrás do outro, nesse momento tão delicado, todo inverno, todo mundo fechado, isso ainda desvia a discussão sobre o novo coronavírus de fato ou está ficando meio enfraquecida essa questão da acusação de fraude nas eleições americanas? Ficou enfraquecida, né, o que o presidente Donald Trump, que chamou atenção, né, foi o suporte dos republicanos a uma teoria de conspiração mesmo, né, de fraude eleitoral. Muitos republicanos não desmentiram o presidente Donald Trump, até porque ele teve um resultado muito forte nas urnas, né, ele levou mais de 70 milhões de votos aqui no país. Então isso acabou deixando os republicanos meio divididos. Será que eu sigo o trumpismo, né, abraço essa causa do Trump, porque ele levou tantos votos, ou será que eu acabo seguindo os preceitos da democracia norte-americana e essa eleição que funciona há tanto tempo no país. Então houve pouco apoio, na verdade, de republicanos à democracia, ao processo democrático. E isso levou muitas pessoas que votam no presidente Donald Trump a também comprarem essa ideia de que a eleição foi fraudada. Mas a teoria foi enfraquecida agora, especialmente com a decisão da Suprema Corte de nem levar adiante, né, o caso que foi levantado aí pelo estado do Texas de fraude eleitoral. E agora é só pensar daqui pra frente, né, esses votos do Colégio Eleitoral precisam chegar na capital americana até o dia 26 de dezembro para que no dia 6 de janeiro sejam contados pelo Congresso norte-americano e, enfim, o resultado dessa eleição seja certificado e homologado como um todo. Núria, a gente está olhando aí para a pandemia nos Estados Unidos, o país com o maior número de mortes da Covid-19, apesar de ser a maior economia do mundo, apesar de todas as questões aí dos Estados Unidos que poderiam levar o país para um outro caminho, mas acredito que a negação do coronavírus lá atrás pelo presidente Donald Trump meio que tem a ver diretamente com os resultados que nós estamos vendo agora, né, que o país está colhendo, infelizmente. Exatamente sobre isso que eu quero te perguntar. Qual é a principal particularidade que torna a questão da pandemia muito desafiadora para o presidente Joe Biden daqui pra frente? A gente está vendo aí a vacinação começando nos Estados Unidos, né, e as pesquisas mostram que 4 a cada 10 norte-americanos dizem que não vão tomar a vacina, né, eles não confiam na produção da vacina, negam que o vírus existe. Então esse vai ser o principal desafio das autoridades de saúde e do próximo presidente, do presidente eleito Joe Biden, é levar essa vacina que está pronta e aprovada, né, a fazer efeito na população. Só que não adianta ter vacina se a população não tomar essa vacina. Então esse é um dos principais desafios. Os números são assustadores, né, são mais de 200 mil casos diários de Covid-19, 3 mil mortes em média por dia nos últimos dias. Então os hospitais estão superlotados, mais de 100 mil pessoas estão lutando contra a Covid-19 nesse momento, vários estabelecimentos e escolas que tinham voltado a funcionar estão fechando as portas. Então o sentimento do americano é de muita tristeza, assim, né, desse ano que parece não ter fim. E eu acho que o desafio de Joe Biden, além dos recursos financeiros, porque os recursos nem chegaram ainda para os governadores promoverem a vacinação, vai ser convencer essas pessoas que ao longo do tempo escutaram que era uma gripezinha, que todo mundo ia pegar, que é fácil se recuperar, é convencer que não é bem assim, que o vírus matou mesmo 300 mil pessoas nos Estados Unidos, isso não é invenção da mídia, isso são dados e que as pessoas precisam se proteger, se imunizar, não só para a proteção da própria saúde, mas da população em geral, como um todo, né? Sem dúvida. É isso então, minha querida. Eu acho que a gente não vai conversar mais aqui no podcast nesse ano. Daqui a pouco eu saio de férias. Um pouquinho mais para frente você sairá também. Muito obrigada pela parceria esse ano, um ano tão difícil, mas com vocês aí do outro lado ficou mais fácil. Meu agradecimento profundo. Bom Natal e Feliz Ano Novo para você e para a sua família. Muito obrigada a você e a todos que nos escutam também. Meu desejo é de que o Natal seja bom dentro do possível e que o ano que vem seja muito melhor e mais saudável do que esse que a gente viveu. Para conversar mais sobre os desafios de Joe Biden, eu convido o professor Filipe Mendonça. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Filipe Mendonça, muito obrigada. Bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Professor, Joe Biden tem um enrosco difícil pela frente, né? Que missão que é equacionar a questão econômica profundamente abalada, né? Pela pandemia, é assim no mundo inteiro, não é específico ali dos Estados Unidos. E também enfrentar esses números absolutamente surreais da pandemia nos Estados Unidos, né? 200 mil casos diários, 3 mil mortes por dia. É absolutamente chocante. Como é que dá para lidar com essas duas questões, a pandemia e a recuperação econômica, a partir da posse, do primeiro dia de trabalho mesmo de Joe Biden? Olha, de fato, Joe Biden tem um trabalho aí enorme para realizar. Como você mencionou, 2021 será um ano de intersecção de várias crises, né? Uma primeira crise é esse rescaldo aí da pandemia de Covid-19. Os Estados Unidos começam agora o plano de vacinação. Foi um plano feito ainda na gestão Trump. Então, a própria transição de governo também tem que lidar com esse outro desafio de pegar um plano de vacinação em andamento. Tem uma questão também que envolve, como você mencionou, a pauta econômica dos Estados Unidos, como quase todos os países do mundo, sentiram duramente a crise. Então, lá você tem crise fiscal para resolver, você tem desemprego para resolver, você tem um universo grande da população americana, né? Que viu a sua renda diminuir. Então, tem inúmeros problemas econômicos para resolver. E também, tudo isso num momento onde a política doméstica estadunidense passa por uma crise também sem precedentes, né? Porque o Trump, embora derrotado, não aceita o resultado, vive constantemente falando em fraude eleitoral. E mais do que isso, uma boa parte da população estadunidense ainda hoje, né? Não reconhece Biden como presidente legitimamente eleito. Então, saiu uma pesquisa recentemente que mostra que algo em torno de 35% da população dos Estados Unidos não reconhecem o Biden como presidente legítimo. Então, veja só, ele tem tudo isso para resolver, mas diante de um país extremamente dividido, né? E a depender, inclusive, das eleições que acontecerão na Geórgia, que vão definir ali as duas últimas cadeiras para o Senado, ele também vai ter dificuldade enorme no legislativo. Então, de fato, Biden aí terá um ano, um 2021 bem complicado. Sim, professor, sem querer ser poliana, mas de que maneira os republicanos podem se manifestar e atuar para tentar, pelo menos, diminuir essa negação que não ajuda em absolutamente nada, porque é um sistema democrático e que não tem como negar uma eleição legítima? Seria o caso dos republicanos se manifestarem de alguma maneira? Ou eu estou cedo, poliana, repito, demais fazendo essa pergunta? É, eu acho que é uma pergunta que todos nós esperávamos, né? A gente esperava que o Partido Republicano fosse maior que o trumpismo e se posicionasse duramente contra os lampejos golpistas do Trump agora nos seus últimos dias de governo. Mas o problema, Monalisa, é que tudo indica que o trumpismo é maior do que o Partido Republicano. Então, isso talvez ajude a gente a entender, porque boa parte da base do Partido Republicano não saiu denunciando essa absurda missão do Trump de negar o resultado da eleição, porque eles também estão olhando para a sua própria base política, para o próximo pleito, né? Estão olhando, por exemplo, para 2024, quem é que vai ser o candidato do Partido Republicano naquele ano. Hoje, somente 27 republicanos congressistas se manifestaram contra o pleito de Trump, sendo que 249 congressistas que também fazem parte do Partido Republicano ainda não se posicionaram. Então, eu acho que um pouco o cálculo deles é um pouco esse, né? De saber como que eles vão trazer a base do trumpismo para os seus pleitos, para a sua próxima corrida eleitoral. A gente precisa olhar também um pouco nesses termos, né? Porque o custo, talvez, de romper completamente com o trumpismo é muito alto. Mas, por outro lado, o próprio Donald Trump vai agudizando, vai tensionando, né? As instituições estadunidenses, dizendo até hoje que o resultado foi uma fraude. Ele já perdeu em todas as instâncias possíveis e imagináveis. Não há mais luz no fim do túnel para o Trump, né? Você tem alguma outra coisa que pode acontecer. Mas, mesmo assim, o Trump vai tensionando, dizendo para que os delegados votem diferente do que foi determinado nas urnas. Então, isso é uma coisa que pode fazer, mas não há, acho que, nenhuma chance do resultado se alterar drasticamente por essa via. Aí, a pergunta que fica é quais serão as condições reais, né? De Joe Biden tocar aí inúmeras agendas extremamente importantes para o país. Eu acho que o Biden vai encontrar um cenário muito adverso, né? Com muita dificuldade de poder contar, por exemplo, com o legislativo para poder encarar todas essas agendas que envolvem meio ambiente, envolve direitos humanos, envolve, claro, a pandemia, envolve um enfrentamento com a China, toda uma leitura de como funciona o sistema internacional. E, do ponto de vista interno, envolve um país dividido, mas também envolve uma necessidade grande de investimento em saúde, em educação e de políticas de geração de emprego, né? Como fazer tudo isso considerando que um terço do país não considera legitimamente eleito? Essa é a pergunta. Inclusive, falando aí na lista de desafios para frente, para o presidente Joe Biden, a questão da guerra comercial com a China e o 5G. Essa é outra frente de batalha que a gente vai ver, sim, pegar até mais a opinião pública e, de novo, as divisões, especialmente depois da questão de falar que é vírus chinês, que foram os chinês que botaram o coronavírus para acabar com o mundo, de todas essas teorias aí, né? Da conspiração que foram e estão sendo ainda muito propagadas pelo Trump e pelo trumpismo. É, esse é um problema estrutural da política estadunidense, né? A China, independente de ser o Partido Republicano ou o Partido Democrata no poder, a China, de fato, representa um desafio para os Estados Unidos. Um desafio geopolítico, mas também um desafio tecnológico, né? E um desafio comercial. E isso não muda com a eleição do Biden. Permanece com a eleição do Biden, inclusive, porque, como eu disse, é um problema estrutural. O que Biden e Trump discordavam, portanto, não era necessariamente na natureza do problema, mas a forma como se deve atuar para resolver o problema. O Trump tem uma postura muito mais incisiva, né? Unilateral, agressiva para combate e contenção da China. Enquanto que o Biden, tudo indica, tem eleituras que aportam, né? Que pensam de maneira mais multilateral, que é tentar cercar a China usando outros mecanismos, como, por exemplo, instituições internacionais para isso, e parceiros, né? Comerciais para poder ir cercando a China. Então, o ponto é que a eleição do Biden nem de longe resolve o problema com a China. E aí o Biden vai ter que permanecer lidando com esse problema. Então, como eu disse, parece que o Biden tem uma estratégia de acionar a China mais duramente na Organização Mundial do Comércio, de tentar cercar a China em outras instituições internacionais, de tentar trazer aliados do entorno chinês para a lógica dos Estados Unidos. Então, isso significa resgatar algumas pautas que já existiam, por exemplo, no governo Obama, né? Quando eles pensavam, por exemplo, um grande acordo com a Europa, que a gente chamava lá de acordo atlântico, né? Tinha no governo Obama uma intenção de fazer um grande acordo olhando para o Pacífico, que a gente chama de TPP, né? O acordo transpacífico. Eu acho que o Biden vai tentar cercar a China de outras formas, claro, sem deixar de dar um duro recado para o governo chinês. Agora, o Trump, ele adotou uma estratégia muito mais incisiva, como eu disse, unilateral e agressiva. E isso aglutina, no meu modo de ver, eleitores para a causa e para a pauta trumpista, né? O Biden, então, ele tem um desafio de lidar com a China com uma série de, enfim, grupos da sociedade americana sedentas para uma resposta mais forte em relação à China, sem ter que incorrer nos mesmos erros que o Trump assumiu. É uma equação muito difícil, e eu acho que a gente vai ter que olhar com muita atenção para ver qual vai ser o resultado prático da estratégia do Biden para a China. Agora, o problema permanece. Você, eu acho que disse muito bem, a China hoje é uma superpotência econômica, A China hoje, ela detém inúmeras tecnologias. A próxima batalha tecnológica, a gente está vendo aí diariamente isso sendo discutido, é mesmo a do 5G, como você mencionou. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente sofre pressões de todo tipo para adotar um padrão ou outro. O nosso governo está mais alinhado ao padrão estadunidense, enquanto que o padrão chinês aqui, enfim, tem sido descartado. E tudo indica que também vai começar no Brasil uma batalha jurídica para que as empresas chinesas não sejam discriminadas. E isso se repete no mundo todo. É na Europa, é na África, é na Ásia. Essa é uma batalha que a gente vai assistir também nos próximos anos, e estou muito curioso para saber como o Biden vai se posicionar diante de tudo isso. Vamos falar sobre a questão racial também, a atuação da Kamala Harris, a representação da Kamala Harris, não só dela, mas de outros postos ali do governo Biden já anunciados, olhando para essa representação de uma atuação diferente. A gente pode ver uma baixa de temperatura e pressão para essa questão racial nos Estados Unidos por causa da visão democrata e da atuação que a Kamala e os outros ali terão diretamente nesse assunto? Olha, a expectativa é que a gente veja um apaziguamento, mas a realidade ela está nos empurrando em outra direção. Os movimentos do Biden, essa tentativa dele de construir uma equipe mais diversa, tem despertado a ira de grupos extremistas também na sociedade estadunidense. No domingo agora, no dia 13 de dezembro, aconteceu uma manifestação em Washington, pessoas pedindo a recontagem, acusando de fraude eleitoral, esse tipo de coisa, mas ali teve a presença de um grupo conhecido como Proud Boys, que é um grupo supremacista, e nesse confronto que aconteceu com a polícia, pessoas foram esfaqueadas, 23 pessoas foram presas. Ou seja, hoje o cenário é um cenário de extrema tensão, e essa tensão envolve desde o âmbito mais amplo da política estadunidense, que é isso que a gente estava falando, da transição do governo Trump para o Biden, o Trump tensionando ao limite, mas isso se reflete também lá na ponta, no dia a dia, em tensões que a gente custava ver. Então, o meu receio, enquanto analista, é de ver cenas de violência dessa ganhando mais e mais dimensão e frequência. E uma vez que o Trump não cede, ele continua emitindo sinais para esses grupos, ele continua questionando a legitimidade do pleito, o país não é pacificado, porque veja, toda transição de governo não deixa de ser uma repactuação do país. Quando um presidente entrega o cargo para outro, aquilo é uma reacomodação das forças políticas do país, não deixa de ser uma repactuação. Agora, a maneira como essa transição está sendo feita, ela nem de longe tem servido para repactuar o país. Então, eu acho que essas feridas abertas que existem na sociedade estadunidense podem continuar sangrando, inclusive prejudicando bastante o governo Biden. Eu espero, isso está errado, eu espero que isso não ocorra, mas para que isso não ocorra, é preciso repactuar o país. Resta saber se o Biden terá condições de fazer e os dados mostram até o presente momento que não. É, vamos continuar aqui tentando uma visão mais otimista. Precisamos, pelo amor de Deus, 2021 tem que ser mais facinho. Professor, muito obrigada. Até o próximo papo. Obrigado, um abraço. Fechamos, então, esse episódio, olhamos mais para os Estados Unidos, para a situação absolutamente peculiar na maior economia do mundo, mas, é claro, nos próximos episódios a gente olha aqui para as nossas questões tão urgentes quanto e que influenciam muito mais as nossas vidas. Então, é isso. Amanhã tem mais papo. Até a gente se ouve. Que bom. Até a gente se ouve.